Fala pessoal Cabelo aí um pouco Um pouco grande Bom, eu acho né Eu acho um pouco grande Eu não gosto não Daqui a pouquinho eu vou cortar ele Sobrancelha Precisando de um tapinha Também Daqui a pouco dá um jeito nela Para rabir um pouco Falhada né Dá um Um jeitinho nela também É bom né Tá aí ó Agora tá Tá legal Tá vendo Cortadinho Tá vendo Sobrancelha feita Foi o mesmo que fiz Limpei né Na verdade eu só limpo ela Olha como ficou bom Parei um pouco a barba também Tava alta né Não muito mas pra mim tava Ficar gatão né Ficar gatão né Pra quando a mulher chegar Ficar contente A unha também ó Tá pensando o que Cortei a unha É pai Tem que cortar a unha Tá ligado Porque Se for precisar usar os dedos Já sabe né Tá com a unha grande aí Machuca Pegando aí ó Entendeu Pega esse conselho aí Faz a unha parceira Faz a unha Faz a unha